Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa, na figura do presidente da Câmara, todos os colegas que aqui estão, e com uma pouca parte protocolar para agradecer, inclusive, aos senhores que estão aqui, partes municipais, aos munícipes, às pessoas que não são ligadas diretamente com a segurança pública, e dizer que a parte protocolar poderia ser muito maior, dizendo como foi em Itapari, que é hoje muito bom, aí o Raimundo aí, muito obrigado pela visita. Mas, como a parte protocolar vai ficar um pouquinho para depois, queria também enaltecer com o Arnaldo, que é uma organização do evento, associação, prefeita a todos, e dizer que a minha fala vai se dirigir em três partes. A primeira, eu vou dizer de forma objetiva o que pode ser feito. porque todas as falas que me antecederam foram excelentes, mas agora eu chego a dizer o que vamos fazer, já que eu sou o último a falar. Então, a primeira parte vai dizer isso, o que objetivamente nós vamos fazer, e depois eu quero fazer uma reflexão com todos os senhores sobre tudo isso que a gente vive diariamente, não perto da política, como funcionários públicos, como cidadãos que somos. Primeiro dizer que, de forma objetiva, eu vou proponho para a Câmara Municipal a cresça na Comissão Permanente de Segurança Pública. Na Câmara Municipal, no Regimento Interno, que não conheço, mas com certeza, todos os assuntos que são de importância são tratados dentro de uma comissão, formada por vereadores, que buscam, tecnicamente, depois, fazer com que os projetos sejam amparados em argumentos robustos, para que nós tenhamos sempre, de forma profícua, a lei aprovada na Câmara. Então, a primeira coisa que eu proponho, os senhores pensam em uma Comissão Permanente de Segurança Pública, para que nós tratemos da Guarda Municipal, na adequação da Lei nº 2022, dos artigos 4º e 5º, que são as atribuições específicas e também as genéricas específicas, são 18 atribuições da Guarda Municipal, então, que acompanhem essa adequação, que nós sabemos que já deveria ter acontecido, mas, de forma completativa, vem ocorrendo. Ao prato disso, essa Comissão Permanente de Segurança Pública poderia acompanhar o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que foi regulamentada em 13.675, que foi regulamentado o parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição, que fala sobre eficiência. Então, busca-se, desde 1938, tinha essa previsão da eficiência na segurança pública. Então, o Câmara Municipal, de forma efetiva, por meio dessa Comissão Permanente de Segurança Pública, como um órgão que fiscaliza a Prefeitura e também colabora porque representa o povo e o poder do povo, acompanharia o SUSP. O SUSP, regulamentado, tem barba, tem tantas coisas, mas tem uma previsão. O Plano Municipal de Segurança Pública não é optativo. Como o Plano Nacional de Segurança Pública já existe, já foi promulgada a lei que instituiu o Plano Nacional de Segurança Pública e vai vigiar por 10 anos, o município tem obrigatoriamente em dois anos que realizar esse Plano Municipal de Segurança. Então, a Câmara, de forma objetiva, iria acompanhar com reuniões e nós teríamos, dessa maneira, as soluções, com certeza, de bom grava, que eu já conversei com o chefe de gabinete, prefeito também, que pense dessa maneira, para fazer com que a segurança pública no município, com os órgãos todos integrados e com a Guarda Municipal, para cada vez mais avançando, a coisa funcione. Então, a primeira sugestão que eu faço é a da instituição da Comissão Permanente de Segurança Pública dentro da Câmara Municipal, para que a gente consiga discutir de uma forma muito clara. A segunda observação que eu faço é para que a população seja chamada à questão da segurança pública, de que maneira? Hoje nós temos conselhos de segurança municipais. Funciona no município? Tem conselho de segurança municipal dentro do município? Tem conselhos? Tem, mas não funciona. Olha, primeira coisa, por que as coisas não funcionam? Primeiro, todos os senhores que estão aqui fizeram uma opção. hoje à noite? Poderiam estar assistindo novela, poderiam estar assistindo filme, poderiam estar dormindo. E eu vou dizer uma coisa para os senhores, tudo que vocês fazem é vida que vai. Tem um lema do Exército que diz o seguinte, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, não façam as coisas mais ou menos. Se vocês estão aqui à noite, é para que depois a segurança pública, nós tenhamos uma reflexão. Nós tenhamos luzes, ideias, porque falar de forma apaixonada e depois a gente não ter caminhos, talvez não seja tão profícuo. Então, tudo na vida, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo. Ninguém vai ao pote pegar um copo dado se o que vai conseguir. Eu sei porque eu vim aqui. E os senhores devem também saber o que eles estão aqui. E na hora de sair, imaginaram por que as coisas acontecem dentro dessa estrutura de segurança pública. Porque com os senhores, com os senhores de segurança, com os senhores de bairro, o nome se dê. A sociedade, ao se organizar, ela toma posse de uma polícia que sai do meio dela. O policial militar, quem saiu das famílias? O guardião municipal, são das famílias. Então, antes de ser agente de segurança pública, que acaba mudando o estilo de vida, porque o policial agente de segurança pública não é mais uma profissão. Ele vira um estilo de vida. Você se comporta diferente de um restaurante, você se comporta diferente de todos os lugares. Então, nós saímos do meio da população. Se nós não tivermos conselhos de segurança que funcionem, nós não vamos ter o entendimento da população, o que somos. Nós temos, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Federal, a Polícia Ferroviária, temos Polícia Civil, Polícia Meitava, o governo militar, temos Guardas Municipais, temos Força Nacional, temos agentes pertenciais. A população tem que conhecer por um motivo simples. Aquilo que nós não conhecemos, nós não podemos ajudar a melhorar. Como nós queremos segurança e nós vemos hoje um país onde o Presidente da República foi eleito como ótimo de melhorar a segurança pública? Ah, é ótimo, né? Eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que tudo, de repente, que os criminosos fiquem lá, que não haja progressão de regime, eu quero... Eu não conheço. E onde nós vamos fazer com que isso melhore? Nos conceitos de segurança. Então, se já existe, é ótimo, não precisa criar, só precisa melhorar o que existe e saber porque não funciona. Sabe isso que talvez nessas reuniões não funciona? Porque o representante da segurança pública que vai, quando você reclama que não tem patrulhamento na sua rua, é porque você não fica toda hora na rua. Às vezes a viatura passa, mas você quer ver a viatura. Talvez aquela iluminação pública que você pediu e aquele mato alto no terreno que não foi limpo, talvez seja porque a forma que o Conselho está acontecendo e esses outros fatores de segurança pública, mas não estão contentes. Então, o que eu sugiro para a Prefeitura, para a Câmara Municipal, para os vereadores, é que os Conselhos de Segurança funcionem. E para o Conselho de Segurança funcionar, primeira coisa, tem que ter regra. E regra tem que ser respeitada. Sabe por que a gente deixa de ir em reuniões? Porque dizem que se você quiser não resolver alguma coisa, faz uma reunião. que não resolve nada. Toma café, conversa e está tudo certo, mas agora não fez nada. Você deixa de ir. Eu vou em uma reunião do Conselho. Eu deixo a minha vida para estar ali. E nada melhora. Eu vou conversar. Nossa, mês passado esse problema se meiza de novo mesmo. A gente caminha para os órgãos e termina uma resposta. Então, olha só. A questão da Comissão de Segurança Pública e reativar o Conselho de uma forma positiva. E sabe como a gente criativa as coisas? A gente só precisa de uma pessoa. Por quê? Porque se nós tivermos uma pessoa que acredita, ela vai se reinventar. E ela vai ter criatividade. Quando... Mas fala bem rapidinho. Quando o Sotomi Gogorra estava ali na vida de Deus, seria destruído. Um senhor foi para lá. Se procurou na frente de Sotomi Gogorra. E todos que andavam na cidade, ele dizia. Não pegue. Para de fazer isso. Porque então só ele destruiu essa cidade. E o tempo passou, as pessoas riam dele e continuavam da mesma forma. Passados muitos anos, uma pessoa que estava envelhecendo vendo aquele senhor também envelhecer, chegou para ele e falou. Você não percebeu que ninguém vai mudar esses comportamentos? Eu vou dormir aqui na porta, prendendo a sua vida, tentando falar. Para essas pessoas não agirem assim. Você não percebeu que ninguém vai mudar aqui? Daí ele falou assim. Olha, quando eu cheguei aqui, eu tinha esperança que as minhas falas fizessem com que as pessoas mudassem. Hoje, eu já sei que elas não vão mudar. Só que eu não paro para que elas não pensem que elas me mudaram. Sabe o que acontece com segurança pública? A gente enxuga o chão com a torneira aberta. Mas tem uma teoria, que eu não sei quem é o pai dela, que é uma teoria da desbaratização. Não é porque existem baratas e eu não vou acabar com as baratas, que eu vou deixá-las na superfície. Vai continuar no esgoto. Porque eu tenho que acreditar. Enquanto a população acredita, enquanto ela se interessa, enquanto consegue, funciona, mais pessoas são chamadas para a causa e mais discussão lá e mais entendimento lá. Sabe onde aconteceu isso? Na saúde. Sabe onde aconteceu isso? Na educação. E agora vai acontecer na segurança pública com o SUSP. Então, a primeira parte da fala foram essas duas sugestões. Poderia fazer tantas outras, mas eu acho que essas duas já é um bom começo. Depois eu gostaria de falar para os guardas municipais aqui em Santo Antônio Jesus. E depois falaremos, de repente, para os outros, mas em especial a fala é para os senhores. Primeiro, nós, enquanto cidadãos que somos, enquanto funcionários públicos que nós somos, nós queremos sempre que as coisas aconteçam. Só que nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Por exemplo, a administração faz um esforço, compra um fardamento, compra uma viatura, aumenta 3, 4% do salário. Sabe o que a gente faz? A obrigação deles nunca agradece. O funcionário público não é grato, por natureza. Eu fui secretário de segurança, a gente tem de ser perto da política e para investir em segurança, a saúde que tem carne engessada, a educação que tem carne engessada, estão à frente. E nós, enquanto guardas que somos, quando queremos protestar contra a administração, sabe o que a gente faz? Cruz do braço. O trabalhamento. O trabalhamento, porque dessa forma a gente faz uma opressão. Errado. Enquanto nós trabalhamos menos, esse espaço é ocupado e nós deixamos de ser úteis. E a medida que a gente recua, mais espaço vago fica, menos importantes somos. Temos que trabalhar muito, fazer o nosso melhor. A seio. O departamento pode estar velho, vai ter que estar alinhado. Nosso comportamento, nossa postura, não é com o comandante, não é com o prefeito, não é com a nossa família. É conosco mesmo. Lembra um dia que os senhores trabalharam? Então, qualquer tipo de ocorrência que os senhores resolveram, a satisfação e felicidade que nós tivemos depois daquele instante. Isso acontece com qualquer trabalhador e com nós em especial. Então, quando eu dirijo essa palavra para os senhores, eu não conheço a realidade que os senhores vivem. Eu sei quantos querem de fato combater um crime, colocar uma arma em cintura e quantos querem isso, eu não sei. Só que eu quero uma coisa, que quando os novos guardas entrem, eles saibam que a guarda existe, porque um dia os senhores fizeram o que era para ser feito. Um dia os senhores terão história. Vamos passar o seu armário aqui para usar, o seu espaço com alguém para ocupar e vocês passarão. Só que quando estiverem na guarda, se vale a pena estar, façam o melhor que os senhores possam fazer. Porque isso ajuda na argumentação do comandante, ajuda na argumentação com o prefeito. E o prefeito reconhece que aqueles homens, aquelas mulheres que tanto fazem sem condição, como já fazem, às vezes pela associação, tantas coisas, tanto esforço, merece ser melhor utilizado. E quando a guarda municipal aumenta, quando melhora, nós vamos avançar. Quando nós criticamos onde estamos, nós diminuímos. Quando nós falamos para a guarda na rua, para o munícipe, quando a gente fala que aqui tem problemas, quando a gente fala dos sabores, a gente enfraquece. E lembre-se, demonstrem descontentamento, mas nunca fraqueza. A fraqueza não pertence àqueles que um dia tiveram a coragem de usar um uniforme para proteger o outro. O medo que a gente tem, fraqueza não. E nós somos o tamanho dos sonhos que temos. O dia que não couber mais na corporação, vai embora. Vai para outro lugar. Vai ser feliz. Talvez o salário que você tem aqui você consiga de outra forma. Mas não ocupem o cargo só para ocupar, criticando tudo e a todos, sem ser grato e sem reconhecer a grandeza da missão de estar na Bíblia, que ninguém é feito autoridade senão por autorização de Deus. Como autoridade são, honrem essa função. E falando para todos os guardas municipais, eu gostaria de dizer uma coisa. A guarda municipal não existe uma guarda melhor que a outra. O que existe são guardas em evolução diferente. Nós temos guardas municipais em São Paulo, que ganha X, que tem essa criatura, que tem aquela outra. Temos guardas, de repente, em Londônia, uma só que está assim. São guardas em níveis diferentes de evolução. Você queira que a tua guarda viciar, de ser equipe, contrate-se mais 100 novos funcionários, tenha série de monte de coisa, e que valha aquele que não trabalha, que ele é na mega-sena, vai ser totalmente feliz. Isso não vai acontecer. É um passo de cada vez. Mas o importante é acreditar nisso. Quando a gente trabalha em algo melhor, é impossível o lugar não vir. Vocês que já passaram dos 21 anos sabem que a linha da semeadura é muito verdadeira. Aquilo que você faz retorna para você. Então, hoje, nós temos a possibilidade, diante do SUSP, de verbas que virão, de uma criação de uma comissão permanente de segurança aqui dentro da Câmara Municipal, da reativação do conselho e da valorização. E os senhores começam, os senhores mesmos, da administração ajudando. A Câmara Municipal já demonstra a excelente vontade de estar aqui. Do prefeito que está na presença aqui, do nosso chefe de gabinete representado, por outros compromissos que ele não pode estar. Consegui estar, mas não pode. Então, quando nós temos tudo isso, o poder público aqui presente, a Câmara, o poder executivo, os guardas aqui presentes e todas essas pessoas aqui, com certeza, nós estamos no caminho objetivo de melhora. Aqueles que ficam e continuarão a criticar são aqueles que passarão. permanecem aqueles que são destinados e continuam. E, para finalizar minha fala, pelo tempo que tenho, vou contar uma história para os senhores. Conhecem Hiro Onoda? Alguém já ouviu falar de Hiro Onoda? Hiro Onoda, independente das Forças Armadas do Japão. Na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1944, ele foi mandado para as Filipinas, junto com um pelotão, para tentar refrear as tropas inimigas americanas. Ele, pertencente ao Japão, chegando nas Ilhas Filipinas, o seu pelotão disse, vamos explodir o cais, vamos explodir as pistas de pouso e, assim, os Estados Unidos não vão conseguir chegar aqui. Seus soldados não quiseram, rapidamente chegou aos Forças Americanas e eles correram para a floresta. E, em 1945, o Nagasaki Hiroshima, com as bombas atômicas, a Segunda Guerra Mundial acabou com o Japão se rendendo. Só que Hiro Onoda estava na floresta. Ele não ficou sabendo disso. Ele continuou a lutar e o pessoal foi morrendo. A gente sobrou só ele, mas quatro. Isso em 1945. Em 1952, olha quanto tempo já tinha que a guerra havia acabado, sete anos. Ele ainda continuava a lutar. Fizeram-se campanhas de jogar conflitos na floresta para dizer, olha, a guerra acabou. Já não existe mais guerra. Hiro Onoda achava que era mentira, que eu tinha acabado. Porque o seu comandante tinha falado para ele, não se renda, não se suicide e só deixe essa missão quando eu, pessoalmente, te desobrigar. O próprio imperador do Japão fez um comunicado e distribuíram na floresta. Hiro Onoda não gritou. E assim foi. O pessoal sabe como foi diminuindo, diminuindo. Hiro Onoda virou uma lenda. Já não que nem existia. Tropas americanas foram procuradas e, no contrário, em 1972, mataram os dois últimos que estavam com Hiro Onoda. E viram que a verdade não existia. Só que Hiro Onoda, mataram os dois, eles não achavam que talvez eles tivessem morrido de alguma outra forma. Em 1972, a guerra tinha acabado em 1945. Em 1974, um estudante japonês, meio malucado, chamado Suzuto, disse que tinha três objetivos na vida. Encontrar o urso panda, encontrar o Hiro Onoda e encontrar o abominável homem das grandes. E foi atrás. Os Estados Unidos não tinham encontrado Hiro Onoda. As forças brigais não tinham encontrado. O Suzuki foi e, em quatro dias, ele achou Hiro Onoda. Como que ele encontrou? Chamando. Andava e gritava, Hiro! Hiro! Acho que Hiro já é bastante sozinho, né? Não tem. Encontrou com o Suzuki. O Suzuki contou pra ele que a guerra era em 1945. O ano era em 1974. Ele ficou muito chateado, triste por tudo isso, mas disse. Eu fiz um juramento de lealdade. Eu só deixaria essa missão o dia que meu comandante me desobrigasse. Suzuki volta pro Japão. Encontra o comandante de Hiro Onoda, que é um liveiro já muito idoso. Ele viaja pras Filipinas. Encontra Hiro Onoda e, pessoalmente, desobriga Hiro Onoda de continuar na sua luta. Hiro Onoda, depois de 30 anos, volta pro Japão. Chegando lá, herói. Recebe 30 anos de salários. Só que ele fica muito triste com o Japão que ele encontra. Porque não era o Japão que ele imaginava. O que Hiro Onoda fez? Pegou dinheiro, comprou uma fazenda e veio morar aqui no Mato Grosso. Eu morava no Mato Grosso, aqui no Brasil. Viu aqui. Voltava pra Tóquio, onde tinha uma escola sobre lealdade e sobrevivência. Doou muito dinheiro pras Filipinas pra fazer escolas lá. E morreu em 2014. Como era. Sabe o que é a história do Hiro Onoda nos conta? Lealdade. E sabe onde começa a lealdade? Por nós mesmos. Com nós mesmos. Não sejam infiéis, desleais com vocês mesmos, profissionalmente. Se não dá conta do recado. Se não é mais pra vocês. Se não tem força pra ter criatividade pra mudar. Vocês ficam com o mesmo argumento que isso aqui é sim, sempre vai ser. Vai procurar outra coisa pra fazer. Porque segurança pública, o outro depende de nós. Como você aceita pela Bíblia. Quando você faz para os pequenos, você faz para o próprio Deus. Então você está sendo infiel como maior criador. De todos os tempos. Nosso próprio Deus. Muito obrigado. Obrigado.